Aí, o CJ falou que quer te conhecer. Ele falou assim, tá querendo te ver de qualquer jeito. Fala pra ele vir aqui, então. Vixe, eu acho que ele vai ter que roubar uns carros por aí, depois vai ter que pegar a localização daqui pra vir pra cá. Eu consigo buscar ele. Busca ele lá, então. As passaportes que dão puxa. Acabou com o drama que ele ia fazer ali. Eu sou o Shrek, cara. Pô, bom que você sempre tá feliz, né? Ninguém percebeu que ele entrou na moita pra dar isso aqui. É, ele faz as coisas disfarçadas. É, o Shrek tá sendo feliz. Olha a risadinha dele. Olha a risadinha dele. Olha a perninha dele. As ideias, mano. Tem base, mano? Qual que é a minha motinha mesmo? Eu acho. Qual delas? A pequenininha. O M. Batch. Ou M. Sanchez. Ai, tô achando que o Jamaica foi ali na moita procurar ele, mas ele não tava ali, não. É. Tá longe, eu acho, viu? Caraca, esse Shrek, ele é louco. É, é muito maluco. Pô, maneiro. É. Esse jutsu aí é o único que tu sabe fazer? É o único. Esse aqui também. É, show de bola. Passa as bosta mesmo. Maneirão, pô, maneirão. Eu sei. Só isso mesmo. Hum. Aí, falando nisso, a última vez que eu vi o cachorro foi lá naquela parada lá dos leões lá, dos leões, não, do tigre. Dos tigre não, da onça. Aí, tô achando que o Shrek não sabe voar, não. Tô, sabe. Eu sei dar o Tidori também, quer ver? Hum. Tidori! Nossa, hein. Só isso. Posta nenhuma. Aí, chegaram. Opa. Aí, mano, CJ. Esse aqui é meu amigo. Chama Shrek. Não, esse é o Kakashi. Eu sou o Kakashi, senhor. Não, esse aqui, ó. Esse aqui é o Kakashi. Ô. Oi. Sol. Eu vou parar de fumar esse beck da quebrada, mano. Não tá pegando bem, não, mano. Sol. Não tá rolando. Opa, tudo bem, meu mano? Tudo bem, você? Salve, mano, Shrek. Suave, meu mano? Suave, suave, suave. Ei, Kakashi. Só queria te dizer uma coisa, mano. Sou seu fã. Aqui, ó. É assim que nós falamos carinho lá na gringa, mano. Aqui, ó. Obrigado, mano. Isso é uma inspiração pra mim, mano. Ô, Kakashi. Cadu. Oi. Ô, tem... Ó. Ô, Kakashi. Estamos convidando você pra ir pra uma viagem que vai ser dirigida por ele. Falei que a gente ia conseguir entrar pra Rinodê, pô. Porque já começou a nossa mudança de vida. É. Entendi, mano. É. Então, dá aquele... Ai. Nossa, meu amigo. Ai, quando eu posso colocar a palavra aí contigo, mano? Pode, mano. Vem cá. Mano, que porra é essa, mano? Ah, eu falei que eu ia tentar fazer umas amizades novas e fazer amigos importados por aí, né? Porra, mas aonde que isso se encaixa com o... Mas aí eu não achei, mas encontrei esses aí. Eu nunca pensei que eu ia ser encoxado pelo Shrek, não. Ei, man. Ei, Gabi da grota. Te dore. Tra, tra. Ah! Filho da mão, tava de colher. Ai. Oh, meu. Ah, quanto tempo você tá nessa viagem com esses malucos aí, mano? Ah, desde que eu comecei a usar uns negocinhos que o Jamaica me deu. Caralho, mano. A gente tá muito louco. Já parou pra pensar que a gente pode estar no deserto? Eu, você e o Jamaica. E nós estamos só brisando, mano. Será que esses dois aqui é mó alucinação? Mas pior que nem não, que eu andei de jato com eles de uma ilha deserta, onde que tava um tanto de power range. Eu não sou real pra você? Não. Eu não sou real pra você? Não, Shrek. Shrek, 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 oh. Não. Isso é merda pra você? Não, Shrek. Não, mano. Caralho, isso tá brincando com os sentimentos do Shrek. Não, mano. Eu não sou real. Quem que quer o mal do Shrek? Não, mano. Desculpa, Shrek. Desculpa, mano. Eu falei que eu ia trazer o burro, mano. O burro, o burro, o burro. Já chegamos? Já chegou? Já chegamos? E agora? Já chegamos? O burro. Meu Deus, mano. Vamos voltar para a ilha? Você quer ir mais pelo que ir, mano? Vamos voltar para a ilha? Sim. Você vai pilotar o jet? Eu não. Bota o CJ. Não, não, não. CJ. É o desafio, CJ. Não, mano. É sério. Eu não sei andar de avião, não, mano. É, porque ele anda só um pouquinho. Depois o resto ele voe. É. Vamos deixar ele de copiloto. Ele te explica. Tá bom, mano. Aí, você tem que parar de arrumar essas confusão, mano. É, meus amigos. Meu Deus! Estou muito brisado hoje, mano. Hoje está foda. A carinha do Shrek. Como é que ele ficou tudo feliz? Estava na minha bunda, desculpa. É, ele é o Shrek. Tá bom. Shrek. Ele vai de copa do nosso olho. Faz o... O... Nossa, aqui. Tadeira apertada. Meu braço está saindo. Explica para ele aí, ô. Ele já está acelerando com o filme. Fala aí para mim, mano. Como é que pilota? Aí, CJ. Vou te explicar da melhor forma possível, mano. Você vai dirigir ele igual você dirige carro. E quando ele estiver no alto, você vai ter que pilotar ele igual você pilotou. Um avião. Vai, é só ir reto para ele levantar o voo? Não. Aí é no 5. 5? É. Não. 5, 5, 5, 5. CJ, 5. O da direita. O da direita, CJ. O da direita. O da direita. O da direita. O da direita. Eu estou cansado também. Tem que fazer uma bind para rever os dois. Faz. Faz. Faz a bind. Vamos tentar de novo. Eu vou fazer a bind para rever os dois. Vai ser difícil. Esse dia começou bem, mano. Foi boa essa tentativa aí. Son in Plinis Battle Fury. Do world is Battle Fury. Ah, não. Olha o Xereca. Olha o Xereca. Aí, mano. Nunca ouse mexer com o Xereca. Valeu? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vai lá. Explica para ele aí, comando direito. Aí, mano. É bem simples. Ando. O botão direito do 5 aí do seu comando de piloto que levanta, entendeu? O símbolo do NumLock, entendeu? Lock? NumLock na direita, CJ. Numérico, numérico. Numérico, CJ. Não tá indo, não tá indo. Pega a velocidade e aperta essa porra desse cinto, CJ. É o cinto? 5. Tô perdendo. Então para de acelerar, senão vai bater de novo, CJ. Então desliga. Desliga. Desliga o NumLock. Tá. Tenta agora de novo, porque esse NumLock é ligado. Deixa que o do avião da réclar também louco. É a decolagem reversa. É de volta para o futuro. Agora vai. Nossa, esse cara... Segura. Agora vai, agora vai. E pera que ele tá fazendo força real, cipai. Vamos lá. 3. Eu aperto o 5? O 5 na hora que pegar a velocidade. Na direita. O 5 na calculadora. Tá, ok, ok. Vamos lá. Senhoras e senhores, próxima decolagem, eu vou sentir na São Paulo. Se vocês quiserem, vocês podem pegar... Vai. Peraí de Deus, vai bater esse aqui. Foi. Queima do chão. Agora, CJ. Agora, CJ. Continua segurando o 5 para subir mais. Isso. Aperta o G. CJ, agora você vai ver um aí que chama F. Aperta ele e na hora que ele tiver... É o quê? O F, mas só quando você subir mais um pouco. O F? É. Vai, pode testar. Não, CJ. Pô, cara. E nós? Tá tudo sob comando. Boa, Cacacho. Volta lá pra gente... Assumir, assumir. Assumir, assumir. Relaxa. Vai, vai, volta lá. Vai ter que voltar lá e pegar os de novo no aeroporto. Vamos pegar de novo. Vamos lá, vamos lá. Ô, mano, não dá, hein, bolo. Ai, mano, não dá, não dá, não dá esse jogo, velho. Espera aí que eu vou reviver. Esse CJ tem que parar com essas coisas de ficar pulando. Ai, mano. Tem que parar de arrumar esses pulão aí. Nossa, eu sou muito bom, viu? Com todo respeito. O quê? Eu sou muito bom, viu? Com todo respeito. Coisa bonita, viu? Coisa bonita de se ver. Expectativa é realidade. Coisa bonita de se ver. O Shrek. Sei lá, acho que o Shrek ficou pra trás. Aí, CJ. Você não tava de cinto, né, mano? Não. Quando você aperta do avião, o F, ele anda muito rápido. Mas se você não tiver de cinto, é o botãozinho do capeta. Tampa seu ouvido aí, Jamaica. Tampa seu ouvido aí, tá bom? Tá bom. Seu filho da puta, você me conhece pessoalmente. Você tá abusando do meu QI, mano. Tá entendendo, mano? Eu sou tipo um amigo bom pra você, mano. Tá abusando da boa do meu QI, mano. Que caralho é esse, mano? Você sabe que se eu dar uma porrada numa bananeira, eu perdi a virgindade com tijolo, porra. Você quer esperar o quê de mim, caralho? Desculpa. Pode voltar. Desculpa. Ei, man. Vambora, mano. Bora, mano. Opa. Cara, eu tenho que ir pra o Shrek. O Shrek tá voltando aí. Não, eu não quero ir pra outra essa merda mais, não. Acho que o Shrek, ele ficou pra trás. Ele tentou salvar o CJ na hora que ele pulou, mas ele também não tinha paraquedas. O que aconteceu ali que veio o médico? Acho que alguém, ele caiu. Aí, Jamaica, você não tem nada a ver com aquela morte, não, né? Não, que eu não lembre. É porque eu lembro que tu falou assim, ele me deu um tiro, e tipo, se você for um pouco rancoroso, pode ser que você voltou lá e a gente nem viu, né? E deu um veneno pra ele ali, pra ele como? Desmaiar daquele jeitinho. Um veneno. O que é o próximo? Daqui a pouco aparece um Power Ranger aqui, mano. O quê? Espera aí, o quê? Um, dois, três... Não, não é possível, não, não. Foi. Não, não, não é possível. Caraca, mano, olha lá, galera, olha lá. Clipa, clipa, clipa. Não é possível, cara. Você quer ver? Olha a live dele lá, olha a live dele lá. Um, dois, três, foi. Caralho, mano. Agora, você já viu a rosa cracuda? Não, cadê? Um, dois, três, foi. Não posso mostrar, galera, direitos autorais. Não posso mostrar, galera, direitos autorais. Que bosta de esquina. Olha o Shrek. Mano, é bom que você consegue pegar cover no Shrek. Cara, é você, Power Ranger Manic. Vamos lá? Cara, o lado bom, mano. É que eu olho pra ela, eu vejo que ela tem futuro, mano. Você já trabalhou no SBT, mano? Ficou durante o ET Bilu? Transformar. Caralho, o Naruto. Cara, você... Meu Deus, mano, que um olho aleatório, velho. Shrek, Naruto. É isso tudo aqui é um sonho meu. Porra, você só voltou o Batman. Ah, entendi. Nós tá louco aqui, mano. Vamos embora. Quero ir pra ir. Voltou quem? Não, não, não quero pilotar. Você vai pilotar. Não, não. Você vai pilotar. Não, não. Não quero pilotar. Sim, senhor. Você vai ter que chegar até ali. Tá. Muito brabo, mano. Vai ter que chegar. Vai, que eu piloto. Só queria que alguém insistisse mesmo. Pelo amor de Deus. Ei, CJ. Vamos lá. Ah, mano. O Batman não, mano. Só faz ser brincadeira, velho. É o Batman da lounge. Batman da lounge. Sapontou o Ronald em Gaúcho pra completar esse rolê. Calma aí, né? Já tá pedindo demais. Vambora. Novamente, mano. Para a máxima tentativa. CJ, é o seguinte, mano. Você vai levantar voo aí no seu cinto, tá ligado? E depois que você levantar esse voo, você tem que levantar até pegar uma altitude... Atitude. Uma atitude. É. Atitude aí para... Levanta! Levanta! Isso. Aí você tem que deixar o seu avião estável. Minha capa tá mó afiada, né? Estável. E aí, no mesmo lugar que tem o seu cinto de levantar voo, também tem o quatro, o seis, o oito e o dois. Você estabiliza a sua aeronave. Não! Pra baixo não, CJ! O cinco levanta. Acaba testando o comando, mano. Muito bom. Agora a gente vai para a ilha, mano. Agora aperta o quatro o tempo todo. Para você ir para a ilha. Quatro? É. Mano, eu vou feijoado, mano. Levanta. Eu acho que furou o pneu do avião, vocês. Sobe, 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 sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Caralho! Porra! Agora vai para a esquerda. Vai para a esquerda, vai para a esquerda. O lugar é roxo, nós estamos indo para o lugar errado. Esquerda, totalmente o contrário. Tô indo esquerda! Vira a aeronave inteira, CJ! Vai tomar tiro, vai tomar tiro, vai tomar tiro. É aqui? Esquerda. Não, olha o roxo do marco. Levanta a aeronave, CJ! Porra, isso aqui é impossível ir tão baixo e é de carro, porra. Levanta essa porra. Ele ia parar no graal ali. Entendi. Pelo amor de Deus, mano. Joga para a esquerda, parceiro. Tô jogando, mano. Calma, é que eu jogo de frente. Você tá só rodando. Meu Deus, meu Deus! Relaxa, mano. Nossa, você tá do outro lado da ilha. Mano, levanta, CJ! Meu Deus! Calma, mano! Ih, alguém avisa para ele que isso é um avião, cara. Isso é no céu, não é nas montanhas, não. CJ, agora, mano, só mantém um avião bem estável e vai reto. Desce, mano. De quem foi a ideia de eu pilotar, cara? Deixa ele reto, CJ! Foi do show aí. Pronto, mano. Agora só acelerar. Senhora de 100, onde? Pós-maquina do Colange, passamos aqui em volta da casa do Michael. E aqui embaixo também, se vocês quiserem ter uma balinha. E em volta da casa do Michael. Se você quiser também, você pode pegar uma balinha ali também, não tem problema. Não, não, não. Senhor, senhor, a praça não, senhor. Cima, cima, cima. Cima, senhor. Pelo amor de Deus. Mano, você é o Gabi, mano. Essa região aqui não brinca, não. Não, não. Ai, mano, para de acabar com os personagens dos outros, mano. O quê? Tá, onde é que é a ilha? Direita. O Gabi da 10. O Gabi da 10. A gente está com o Gabi da 10. É o Gabi da 10. É o Gabi da 10. Fique quieto aí. Perdão, o Gabi da 10. Sobe um pouquinho o bico Sua voz CJ, onde você está indo? Eu nunca fui nessa ilha Direita, direita, direita Calma, calma Estou rindo Levanta o bico, papagaio É aqui? É Isso é lá, ilha Na frente ali, ó Deve estar carregando Deslogou agora Sobe, sobe Sobe, sobe, CJ Você não vai matar o afogado Sobe, sobe Liga o motor Você desligou o motor, CJ Meu Deus Vai para a esquerda Para a esquerda Para baixo Para baixo Esquerda, esquerda, direita Para baixo Ali, ó Ali, ó Aquela negócio branca Não, para a esquerda Meu Deus, tirei Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Direita, direita, esquerda Esquerda Mais, para baixo Isso Para baixo, para baixo Para baixo Aperta o S Ali é onde a gente vai pousar Direita agora É ali que é a ilha Pelo menos ali é a meta, né? Ali é a ilha Relaxa, mano Nós vamos chegar forte nessa season lá Tá bom Jurek Power Ranger Jamaica E Kono Tem o Kakashi ainda Solta o freio de pouso Como é que é o freio de pouso? G Agora vai para a esquerda Agora vai para a esquerda Agora vai para a esquerda Estou passando da pista Vai sumir Vai sumir Freia, meu 10 Freia, meu 10 Freia, freia, freia É isso, meu pitch Freia, freia Freia, freia Ah, tá bom, tá bom Pausei bem, pausei legal Pausei bem para caralho É isso O importante é competir Caraca Nossa, que enrola na cara Bom, precisamos de um veículo, Kakashi Só veículo, senhor Eu tenho uma ideia Meu Deus Ô, mano Que mundo paralelo é esse Que o Shrek manda no Kakashi? O Shrek é o líder, entendeu? E o Batman só fica escutando Ele é o nome do servidor Ele manda Entendi É o dono Cara, e Batman Você tinha ganhado moral pra caramba Quando você bateu no Superman Agora para mim Tu é um bosta Pois é? Eita Nada É só porque Eu não sou o Batman não Eu só estou fantasiado Ah, velho Já vai O que é? É o Ranger Ross Eu estou mais louco que o Batman Entendi, meu man Você tem certeza Esse dia que você vai em cima? Coitado Eu confio no minha equipe Espera aí Eu vou no... Ah, eu estou naquela ilha lá? Não, não Tu está na praça Ô, Kakashi Olá Como que é mesmo? O que? Qual? VW Amarok Do Batman Batman Loud Vigilante É isso Meu Deus, cara Cara, eu... Como eu não sou um Power Ranger É melhor ir dentro do carro, né? Melhor vai por mim Sim, sim, sim Vai lá Nossa, o Shrek Tá começando A bagunzinha, porra Música de adrenalina, editor Não é essa, não? Não foi eu não Não é essa, não? Não, é música de adrenalina, mano Tipo... Ai, ó, tomamos 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 ali, ó Tomamos Lá da Guarita Lá da Guarita Lá da Guarita, lá Aí, eu não tenho arma, não Só estou aqui para tomar o tiro mesmo Exatamente Não, é para vocês... Vocês não estão armados? Não 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 Cara, a gente nem emprego Vamos para a base 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 Eu acho que o CJ não conhece a base, não Não, não conheço, né? Não vai conhecer, cara Vamos embora Aí, fala Essa base, ela é prioritária Quando precisa de chover, tá ligado? Com muitos raios Entendi, mano É o lugar mais seguro daí Que rolê aleatório é esse, meu mano? Ah, tá ligado, mano? Ah! Oh, meu Deus Vai me deixar para trás Os caras não estão nem aí para mim Se liga Agora eu sinto Estou de cinto Ai Espera, deixa eu chutar ele para ele acordar Eu já estou acordado, mano Ah, droga, mano Desculpa, mano Oh, tá tranquilo aí Desculpa, eu confundi Primeiras damas E por que que eu estou empurrando? O Jesse Power Rangers aí está no panorexia, essa porra Vixe, não tem como eu ir, gente Eu não passo aqui, passei Passa, passa Cara, a voz desse cara é igualzinho do Gabi, mano Eu pensei que era ele, velho É o Gabi da Deep Web Mano, é muito idêntico Olha que eu conheço o Gabi de vários sentidos, mano Mexicano, porra Vique the visual, mano Entendi, meu mano Você é mexicano Não, mentira Que eu mexicano Caralho Você é mexicano Não, não estraga Nem fudendo Não, não Não faz isso comigo Minha infância É tudo que eu já vivi, mano Porra, não é possível isso, cara Caralho, acredito, mano É culpa do Jamaica Não, você estragou um bagulho legal que eu tinha Eu tinha você na minha mente, mano Porra Eu não sou eu no índio Ah, não, mano Filho da... Puderável É um gênio, mano Que porra E eu normal sem fazer essa porra desse sotaque, mano Ai, 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 ai Ah, mano Eu só me pôr Eu morri Acho que ele caiu lá embaixo Caralho, tá bem louco Ah, mano Aqui é a nossa base, entendeu? Sim Olha, só pra deixar claro que nada disso tá acontecendo É apenas uma viagem louca de um banza que o Jamaica deu pra gente É Exatamente Mas se bem que se você for tentar contar isso aqui pra alguém Realmente alguém vai acreditar que é uma viagem muito louca, tá ligado? Da mais com o Jamaica, né, Jamaica? Então, só pra dar uma calibradinha melhor aí Qualquer coisa, a gente fala que eu e tu viu E a gente tem de prova o Jamaica Aí a galera vai acreditar mesmo Uh, aí sim, Jamaica Quero não, quero não, Jamaica, quero não Ah, eu não ia te oferecer, eu tava na mão dele, hein Foi mal É aquele é o CJ, né? É Mas você não gosta de camomila, não? Gosto não Eu tenho alergia Eu tenho alergia Powerhand com dengue Tenho alergia Powerhand Powerhand com lepra Não, man Tô bem legal agora, tô tranquilinho Sou crossfiteira, cara Entendi, mano Aí, mano, valeu pela camomila abençoada por já Ideal para relaxar e curtir a mesa Nossa senhora Tá funcionando, tá funcionando É a hora que você estiver meio nervoso, faz um chá Caraca, o Shrek deu uma na cara do bolo Você também, CJ Ei, man É... Uh, camomila Eu vou guardar isso aqui, que isso aqui vai ficar raro um dia Cara, eu não sei se o Power Ranger é um ET ou o que que é essa porra Parece aqueles Power Rangers da 25 de março Aqueles que viram o rosto, mas custa bem real Aqueles Power Rangers do Iapoca e Coringa Teve uma vez que meu tio vestiu de Power Ranger para animar a minha festa de aniversário Cara, ele ficou desse jeito aí mesmo Eu pedi uma mochila para a minha mãe um dia do Power Rangers Vem com a foto desse aqui A mãe do Power Rangers é criou a placenta, só pode, mano, tá todo torto Aí, mano, você sabe da onde... Power Ranger de Varginha Ei, você sabe aonde nasce os Power Rangers, mano? O quê? Você sabe aonde nasce os Power Rangers? Você já me falou antes É, eles, você já ouviram? É, já Mas conta aí de novo pra gente dar risada Não, mano, eu não gosto de contar piada repetida, mano Mas você não contou pra eles Tá, você sabe da onde veio os Power Rangers? Não, da onde? Da casa deles Desculpa, tentei inovar, mas ele foi Sim, ele foi Aí, mano, quando o clima fica nesse ambiente aqui, fica gostosinho pra ficar aqui no nosso QG Sim, mano Porque a gente tá numa antena para raios, tá ligado? E aqui é o lugar ideal pra isso Antena para raios? É Não é para bólica? Não, porque não cai bólica do céu, tá ligado? Cai raios Ah, cai umas bolicas, sim Aí, ó, jogou todo mundo pro desembole Jamaica foi Entendi, né? Foi aonde? Foi não Aí, por que a gente não faz aí um paintball de 3 contra 3 nessa ilha? Jesus! Shrek Shrek Acho que o Shrek cai lá embaixo Se o Shrek cair lá embaixo, eu digo, mano, abre a sua racha, você taca tectônica tudo, véi Ele vai cair ali, vai cair lá no GTA 6 O que que é isso? É uma nova marca de comida Tomou o famoso Como que é esse paintball? Fala aí Eu sempre quis bater no Shrek Ah, eu imaginei, tipo, a gente faz um time de um lado contra o time do outro Aí, tipo, já que ele tem uma base e ele tem outra base Primeira vez de uma equipe invadir a base inimiga do outro, tá ligado? E aí, tem que derrubar os outros três, tá ligado? Olha o tamanho da minha cabeça, todo mundo vai me assentar headshot, porra A ideia é essa, né? É, tu é o Shrek Entendi, mano Olha o tapa! Desculpa, desculpa Desculpa, Shrek Desculpa, mano Desculpa, mano Shrek trogado O que que cês acham, galera? E aí? Diminuiu até a quantidade de vezes que se assusta agora, né? Por quê? Porque ficar andando com ele é susto da hora É, mano O CJ eu já acostumei com ele, tá ligado? Já cê deu um intervalo que ele vai fazer alguma gritaria de Torette Sim É só você pensar Toda vez que tá um silêncio Sim Eu dou um grito, mano Toda vez Então fica esperto, mano É, tecnicamente tem que ficar sempre falando, né? Isso Oi! Caralho, pra onde que ele foi? Eu acho que eu matei o Shrek Acho que você matou a Charada, né? Aí, mano Nossa O que que cês acharam daquela ideia lá? O que que a gente veio fazer nessa ilha, mano? Adivinha? O quê? Nada, tá todo mundo à toa Foi rapaziada Beleza, mano Aí Tem o Tem aquele cara que namora com o Naruto aí? O O O O Akashi, mano? Nossa, mano É sério Aí Chegou legal O pior de tudo O pior de tudo é que a gente tá nessa resenha aqui em cima dessa antena deve ter umas 4 horas já, pô O pior, né, mano? Ué? Eu tô sabendo que eles tão dentro das duas É porque é final de mês todo mundo quer férias, tá ligado? Exato É das duas Não, tem das horas Entendi, meu mano Tá ligado, CJ? Fazer horas A gente não trabalha, mas a gente quer férias, né, mano? Final de ano, tá ligado? Como é que é Sei como é que é, mano Não, eu vendi 20 horas de vida aí, meu Eu já viro 20 horas Vendi, né Mãe, tem que entrar aí porque eu pensamento tá fundido, ó Mas eu vou fazer 10 horas hoje O Shrek também, pô Hoje? Só hoje ele já foi uns 4 personagens da Marvel Então, toca aí, porque eu também preciso de 10 Aproveita e vai fazer 10 horas hoje Eu só fiz 40, eu tô na metade Eu tô, eu fiz 30, velho Eu tô com 90, parceiro, eu tô quase Você tá com 90? Tô com 90, mas eu tenho que fazer 120, né? Falta 30 E eu vou jogar dia 23 Ou seja, 5 dias Moleque, ó, eu vou te falar Coitando com a caixa, tá só com 30, velho A boa da boa, meu, mano Ó, eu tenho que fazer 100 E tem uma promoção onde eu trabalho Que mais 20, eu ganho 5% de desconto Não entendi nada, não É, é Eu tenho que fazer 100, mano Se eu fazer 120, eu ganho um bônus, tá ligado? E aí você vai fazer 100 ou 120? Ah, nem fudendo Eu pedi pra diminuir meu salário pra fazer menos Mas aí Faz sentido Tu vai tirar férias, é, no final do ano? Vou, mano E você? Eu vou tirar férias dia... Hoje é que dia? E aí, tu não tem sotaque mais não? Tu tem que saber entrar no personagem, mano Ah, tô certo Eu vou entrar de férias, acho que dia... Dia 23, eu acho que hoje é de férias Dia 23, eu acho que hoje é de férias Fiz meninguê É, bota o certo E aí, dia 23, eu vou ficar lá em BH Vou ficar com a família e tal Vou ficar até o dia 24 Depois eu trampo até o dia 28 E vou ficar de férias até dia 11 do ano que vem, mano Vou tirar... Porque eu vou fazer cirurgia, né, mano? Diminuir... Sim, eu vou fazer uma cirurgia Diminuir o tamanho da pingola Tá incomodando demais minha namorada Isso aqui Entendeu? É isso Entendi